E salve, salve rapaziada, então bora para mais um vídeo Hoje aqui rapaziada, nós vamos fazer o seguinte, vamos trazer uma saga aí tá, começando a partir desse vídeo Até nós tomar ban aqui no servidor tá rapaziada, fechou? Nós já tá aqui com o tick menu, injetado, tamo aqui onde o personagem já renasce tá Então ela vai começar a sair daqui e vamos sair farmando já tá rapaziada Vamos tentar comprar uma casa aqui no servidor ou até ser banido tá Essa conta aqui é de uns 3, 4 vídeos atrás tá, tamo até com os lootzinhos aqui Que nós começamos a roubar uns porta-mala, fechou? Se eu não me engano nessa conta também tem até um carro com loot que nós guardamos no último vídeo Eu não lembro de cor tá rapaziada E pra vocês comprar o menu, link na descrição, lembrando que ao comprar tem suporte total tá Nosso Discord tá sempre com suporte ativo pra tá ajudando vocês lá, fechou rapaziada? E como sempre de costume, vamos tá fazendo a mesma promoção que nós fizemos no último vídeo Comprando uma key, comprando qualquer produto relacionado a tick menu lá no Discord Tu vai ganhar uma key trial de brinde pra teu amigo tá rapaziada Aqui é esse painel aqui ó, então qualquer mod menu que você comprar na nossa loja vai tá ganhando uma key de brinde aí Você enviar pra um amigo seu aí, fechou? Então nós vamos começar a partir daqui tá rapaziada, vamos tá Vendo como que tá o movimento aqui do servidor Vamos começar a partir daqui e farmar tá rapaziada Então nosso objetivo aqui é hoje o que? Juntar dinheiro O máximo que nós conseguir Pra nós tá comprando uma casa aqui no servidor tá rapaziada Que eu vou tentar chamar uns inscritos aí Pra tá ajudando a encher o baú dela, fechou rapaziada? Então vamos começar por aqui já Como aneiteceu, nós tá desarmado aqui, fechou? Eu vou fazer o seguinte, eu vou spawnar uma arma aqui pra nós Ó, tamo aqui já com a arma, fechou rapaziada? Daquele jeitão Deixa eu guardar aqui ó Tamo aqui já com a arma, fechou? É, como nós tá de a pé Eu vou puxar um veículo aqui pra nós Mas antes eu vou ativar o SP linha da DM, tá? Vamos ativar aqui o lista da DM E o visual aqui ó Pra ver se tem a DM aqui perto Eu vou deixar aqui Vou deixar aqui assim ó Que fica mais fácil pra nós Deixar um pouquinho pra cima aqui GG Hoje eu vou spawnar um carro aqui pra nós rapaziada Pra nós não ficar de a pé Eu vou spawnar aqui o Maurus Da hora esse carro aqui hein Vamos entrar aqui e destrancar Como eu já gravei vídeo aqui nessa cidade Com essa skin Teve uns 3, 4 vídeos que eu gravei aqui Eu vou trocar a roupa, tá rapaziada? Aí ó, viramos web bandido aí Com um clique Já trocamos a roupa Já com um clique Puxamos as armas aí E com um clique Já spawnamos o veículo, tá rapaziada? Lembrando que o menu Revive também, tá? Deixa eu bim dar uma teca aqui Caso você morra em ação Com um clique menu Você já consegue reviver Fechou? Vou me matar aqui ó Fez nem cócega na vida Tá rapaziada? Fez nem cócega Vou ter que subir um pouco mais Eu vou fazer outro teste aqui É rapaziada Não sei se aqui era safe ou o que Mas não tá fazendo nem cócega na vida Acho que eu tenho que subir Até lá do céu Pra morrer nesse server aqui Enfim, o servidor tá revivendo também Fechou? Então ela já vai começar a sair daqui Rapaziada É... Farmando, tá? Deixa eu ajudar esse cara aqui Pera aí Zé Vou ajudar você Vou ajudar você Aí ó Mete marcha aí Tocaranga Já fortaleci o cara aqui Já desvirei o carro E também já Antes de começar a farmar aqui Vai passar numa garagem Pra ver se tem algum carro nosso Lá na... Setado com os loot nossos Do último vídeo Tá rapaziada? Porque nós Roubamos muito porta-malas aí E conseguimos pegar muito loot Eu acabei guardando no carro nosso Então eu vou passar na... Então eu vou passar na... Opa Limbo O servidor tá como? É rapaziada O servidor tá full limbo Mil pessoas no servidor, mano Mil pessoas Vou puxar um carro nosso aqui pra ver, mano Acho que eu vim no lugar errado Acho que aqui embaixo Cadê a garagem? Aqui, ó Vamos retirar a nossa BMW aqui Nossa, já até... Desmancharam o nosso carro, mano Tive que pagar Tô sem dinheiro aqui também Pra... Pra pagar a taxa Tô com dinheiro suficiente aqui no... No servidor, véi Foda, hein? É... Deixa eu fazer o seguinte Eu vou levantar a grana então, tá? Isso aqui é o nosso carro que nós spawnou Só que eu já vou cronar um carro aqui Pra nós começar a saga aqui no servidor, tá rapaziada? Nós vamos tentar comprar a casa aqui hoje no servidor E vamos aproveitar e conseguir farmar o máximo Que nós conseguimos conseguir, tá? Acabou de morrer uns caras aqui Vamos... Já tentar a sorte aqui Vamos ficar invisível aqui no 3 Toda vez que eu apertar o 3, ó Vou ficar invisível Então vou dar um teleporte aqui nesse ala Ó, tá caidão aqui, ó Ó, vamos dar um... Vamos dar um revistar aqui, não tem nada É, rapaziada Eu dei um teleporte nos caras aí Mas só que os caras... É... Não tinha nada de loot, tá? Então eu acho que eu vou fazer o seguinte Eu vou ir farmando uns carros pra rua E daqui a pouco vai começar os assaltos, tá? Então vai ficar mais fácil pra nós estar farmando Deixa eu vir aqui pra cima aqui Inicial Vamos cronar esse tempesto aqui então, rapaziada Vamos levantar a grana Ixi, o cara saiu daqui A GS aqui Vamos cronar a GS Que ela deve dar uma grana boa no desmanche, hein? Dura que tá tendo muita ação aqui no servidor, rapaziada Se eu conseguir Ao mesmo tempo farmar os carros E farmar o player Vai ser bom demais pra nós, hein? Vou pedir pros caras pinturarem Fazer a pintura pra mim aqui Faz a pintura aí, faz a pintura aí Tá tirando mesmo, parceiro? Vai roubar a minha moto? Ei, Joe, faz a pintura pra mim aí O cara tentou me assaltar aí, velho É, rapaziada Pelo jeito Como tem mil pessoas O VoIP do servidor caiu, tá? Uma merda Esse servidor aqui O VoIP caiu, velho E eu vou fazer o seguinte Eu vou farmar a pista Até eles arrumarem esse VoIP Porque eu não vou relogar Como vocês podem ver Tá tudo limbado o servidor, tá, rapaziada? Eu não vou relogar Por causa que o servidor é uma bosta, né? Então eu vou fazer o seguinte Eu vou esperar É... Anoitecer, velho Que daí não consegue farmar os otários Que tá em ação Aí vai ser GG pra nós Esse cara aqui não tem nada Como vocês podem ver Tá tudo limbado, rapaziada O servidor com mil pessoas Não tá aguentando É, rapaziada Parece que o assalto tá liberado, tá? Parece que tá tendo uma ação aqui, ó Não sei quanto bem Tá tudo limbado o servidor Eu já nem sei o que eu vou fazer aqui, hein? Acho que eu vou um pouquinho pro sul aqui Pra ver se não é que cega achar mais ação, tá? Não sei o que eu vou fazer aqui Eu cheguei um pouco pro sul aqui, rapaziada Só tem um cara aqui caído, tá? Então nós vamos tentar revistar ele Deixa eu ficar invisível aqui Vou dar um TPO aí nele Ele tá bem aqui, ó Ó, o cara aqui não tem nada, tá, rapaziada? Vamos meter o pé O cara aqui não tinha nada, hein? Tem mais um cara caído aqui Vamos ficar invisível até o jogador Vamos revistar aqui, ó Opa, mochila de roupa Linha Tinha muita coisa aqui não, viu? Vamos sair daqui Aí agora começou a ficar bom, tá? Bastante gente caída aqui É, rapaziada O sul tá muito ruim de farmar, tá? Tá vendo? Teve uma troca de tiro aqui O carro tá até bagaçado Eu vou entrar nele aqui Vou Reparar ele pra nós E vamos meter um pé daqui, velho Vamos tentar subir pro norte, tá? Porque o sul aqui tá muito limpo Tá zoado demais jogar nesse server Vou subir um pouco pro norte aqui Que eu acredito que Que tenha mais ação, tá, rapaziada? Qualquer coisa eu subo lá pra palito Pra ver se nós achamos alguma coisa Mas não sei, viu? Se alguém joga no desmanche aqui no complexo Não é o complexo oficial não, tá? É o complexo zap Dá um salve lá no discord Olha pra nós Dá uma farmada junto Olha pra nós Vamos dar a descida aqui Já que a gente vai conseguir desmanchar o carro A gente vai Equipar a arma aqui A gente vai tentar Farmar os caras aqui Vamos ver se a gente consegue Deixa eu bindar aqui e ir para o jogador Número 4 Aí, ó Tinha nada aqui, velho Nada, nada, nada Vou tentar achar aqui outro pichal Ficar invisível aqui e ir para o jogador Aí Ah, o cara está revivendo aqui Opa, rapaziada Primeiro ultzinho aí Daquele jeitão Já conseguimos aqui achar um handball em cima do prédio Eu nem sei se é ADM Caraca, bicho Estava lá em cima do prédio Ó, lá na Express Conseguimos a nossa primeira Carabina aqui, rapaziada No servidor, hein Conseguimos a nossa primeira carabina, velho Eu já vou fazer um teste aqui na função de munição, tá? Vou remover essa arma aqui Aí, removi Vou fazer o seguinte Vou equipar essa arma aqui Sem nada de munição aqui Tá vendo a arma aqui, ó Vamos setar munição nela aqui Aí, ó Já era, rapaziada, ó Aí, rapaziada Estamos com a arma aqui, hein Acho que eu vou pegar esse cara que está atirando nos caras ali embaixo O cara está de machine pistol E o outro está de pistol Ele está dentro da casa ali Eu vou subir e pegar ele Fica mais fácil pra nós, hein Nossa, montou no carro Vambora Aí, matei o handball aqui, ó Ficar invisível aqui Vou revistar ele rapidão Vamos pegar a machine pistol dele aqui, rapaziada Meteu o pé Aí, ó Aí, rapaziada Pegamos mais uma machine pistol aqui Estamos aqui, ó Só equipar ela e pegar a munição, hein Você está doido, filho Vambora Olha o cara de helicóptero ali, véi Minha vontade é derrubar esse helicóptero aqui, véi Vamos derrubar? Nossa, me mataram aqui, véi Me mataram aqui, rapaziada Vocês viram que me mataram ali, véi? Que perrengue que ia dar, hein Olha o cara de helicóptero lá na frente, ó Os caras me mataram ali, mano Nossa, deixa eu trocar a roupa aqui Aí, ó Troquei a roupa aqui, rapaziada Estamos aqui com a nossa arma ainda, hein É, o jeito é Entrar no golfão É, o golfão estava bugado Vou pegar a moto desse cara aqui, ó Parece que está tendo uma ação aqui, rapaziada Não sei não, viu Eu vou descer aqui Vou trocar tiro com esses caras aqui, véi É, eu vou farmar os caras em ação Está tendo muita trocação aqui, ó Deixa eu subir aqui Vou matar esses caras Que daí fica mais fácil Para nós farmar, hein Matei o cara aqui, hein É, rapaziada Peguei mais um lootzinho aqui para nós Você está maluco, ó Estamos ficando forte aqui, rapaziada Mais uma parafal Bastante munição aqui E os caras estão em cima do prédio ali Só atirando, ó Os caras estão em cima do prédio ali, ó É, os caras estão em cima do prédio ali, mano Está bem lá em cima, ó Vou trocar uns tiros aqui com eles É, rapaziada Eu não vou conseguir trocar tiro com os caras ali em cima, não, hein O jeito é tentar pegar o outro cara que morreu ali em cima Aquele Gabriel ali tem munição também Eu vou... Deixa eu ver se esse cara está morto Ele está morto Vamos subir aqui Vamos dar o revistar aqui Irmão, não adianta pegar IDzinho não, viu Chorão Morreu, já era, tapete Sobe com o vídeo lá Nossa, os caras estão me tirando lá de cima do prédio Nossa, aí ferra, hein É, rapaziada O jeito aqui, então, já é o quê? Dar teleporte aqui num carro, hein, mano Sai fora aqui desses ADM aqui Que está feio o meu negócio, velho Perdeu o carro aí, tocha Vamos Vim aqui Reparar Rapaziada, vocês estão vendo isso daqui, velho Impossível jogar, velho Impossível Rapaziada, ó Meu inventário não está nem abrindo mais, ó Eu aperto o aspa aqui e não abre mais Você tem de entrar nos carros, mano Servidor aqui, rapaziada Escolhe do servidor para mim entrar Porque esse complexo aqui está zap, 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 zap Quase mil e trezentas pessoas Servidor não aguenta o sprayer, velho Fechou, então Vou quitar aqui, rapaziada E vou meter o pé Entrar em outro server Não sei o que eu vou fazer Então é isso, rapaziada Tentar fazer a parte 2 aí Em outro servidor, tá? Ou nós recomeça tudo do zero aí Porque jogar no servidor assim Não vira não, tá, rapaziada? Tentar entrar lá na Space Na Nexus Ou até mesmo lá na Fluxo Fechou? Então comenta o servidor aí Pra não estar entrando Daquele jeito Deixa eu trocar a skin aqui de novo, rapaziada Vamos ver É, pelo jeito é o servidor mesmo, tá, rapaziada? Vamos quitar aqui e entrar em outro Beleza, pura Fui Tá, rapaziada? Tá, rapaziada?